É verdade, Luiz Gonzaga, que você foi recusado em Minas para participar da orquestra do quartel onde você servia? Eu estava querendo demais. Eu pensava que já fosse tocador. O regimento pediu um instrumental novo e no meio do instrumental veio um acordeon. E eu que tinha tocado sanfona nos matos. Quem sabe tocar sanfona aqui? O regimento é assim, né? Quem é que sabe ler e escrever? Quem sabe tocar sanfona? Eu! Aí o maestro mandou eu pegar e disse assim, dá um mi bemol. Aí eu me lasquei todo. Por isso você não foi aceito. Acabou a minha alegria. Saí para outra. E precisa de mi bemol para ser um bom sanfoneiro? Falando sério, até hoje eu não sei o que diabo é mi bemol. Eu toco de ouvido mesmo. 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 Eu toco de ouvido mesmo.